Um confronto sem fim, não é? É isso que parece estar acontecendo com Israel e ali os seus inimigos. Agora o Hezbollah está fazendo ataques contra o norte de Israel. Israel responde, ataca o Líbano, posições lá dentro, né? E a coisa vai se escalando. Quando é que vai chegar a paz? Bom, nós falamos sobre esse tema já muitas vezes aqui no canal, em vídeos até do ano passado. E também viemos alertando sobre coisas que poderiam acontecer envolvendo Israel, Irã e essas nações. E essa questão da paz, quando vai ser atingida? Não vai ser agora, é o que eu acredito. Porque agora é o momento que vários setores do mundo, vários políticos começam a pedir, olha, precisamos de trégua, precisamos de paz, precisamos resolver essa situação. E os passos começam a ser dados para que, em um futuro bem próximo, o acordo de paz seja assinado. Aquele sim profetizado, que vai ser mediante os acordos de Abraão que o Trump iniciou. Então aquilo ali foi a pavimentação do caminho para o que está chegando. Bom, eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas existem já grupos preparando, por exemplo, um plano de governo para Donald Trump. E tem um nome chamado 2025. E tem alguns detalhes ali que me chamam a atenção, assim, demais, né? Se você quiser um vídeo exclusivo sobre isso, fale aqui nos comentários. Então deixe o seu comentário falando. O que você deseja aí eu vou trazer esse plano de governo que você vai ficar de cabelo em pé. Tem ali algo que eu, quando era criança, eu via nas explicações, por exemplo, de pastores dentro da igreja Adventista, isso mesmo. E está ali no plano de governo e eu falei assim, rapaz, olha essa, vão acertar e acertar em cheio. Então se quer saber o que é, comenta aí que nós vamos fazer um vídeo exclusivo sobre o tema. Vamos lá aqui, ó. IDF ataca locais do Hezbollah no Líbano, após barragens de foguetes e drones que provocaram chamas. Então, veja só, tem imagens aqui. O Hezbollah começou a realizar aí de novo, né? Ataques e mais ataques contra o norte de Israel, para continuar essa saga de guerra e conflito cada vez mais. Então o mundo, ele está hoje muito longe, ainda está longe de qualquer tipo de paz. Se você olhar ainda para outras coisas que estão acontecendo, é Rússia, Ucrânia, é ameaça o tempo inteiro, agora a Rússia enviou navios e submarino nuclear para Cuba, ou seja, uma grande ameaça, por exemplo, ali pertinho para os Estados Unidos e as outras nações. Então o mundo caminha nesse momento, assim, bem perigoso, né? Mas não pense que isso é por acaso, que é o mero acaso, que não existem mentes, né, e sombrias por trás de todos esses eventos no mundo, porque tem. O Netanyahu, ele está na Berlinda, né? O Ghentz, também o ministro dele da Defesa, lá o ministro, saiu do governo, saiu, né, do governo de coalizão que eles tinham criado, porque Israel passou por vários momentos ali sem conseguir montar um governo decente. Então teve, né, ocorreram cinco eleições, até que o Netanyahu voltou. E com isso, né, você vê aqui, aqui mais imagens, ó, até hoje no Mundo Militar compartilhou lá, vou mostrar aqui na rede, ó lá, né, então esse é um dos momentos dos ataques que estão acontecendo. E aí eu quero te mostrar aqui, você vê que o enredo hoje do mundo, ele não está proporcionando esse momento para chegar a essa paz. Então mais ataques aí, né? Negociações paralisadas devido à exigência do Hamas de compromisso imediato de Israel com uma trégua permanente, né? Existem algumas divergências nesses acordos aí que estão tentando colocar, né, empurrar a goela abaixo. Uma, vai permitir o Hamas retomar a Ligasa, continuar governando lá, dominando o povo, dominando toda a região, e se armando completamente novamente para, daqui a pouco, fazer novos ataques e invasões contra Israel. Então isso está sendo um ponto que Israel não está aceitando. Então eles estão querendo um cronograma lá, acelerado para a saída das forças de Israel de Gaza, né? Insistindo em uma retirada na primeira semana do acordo. E quem está apoiando? Olha só, Rússia, China e Turquia, né? O Erdogan, ele, nossa, falou cada coisa contra o Netanyahu ali, que é um absurdo, né? E ele está também apoiando o Hamas, assim, de todas as formas possíveis, né? Então você vê que o tamanho do apoio que o Hamas está tendo, e não é à toa. Veja, eu vou te mostrar algo aqui também, que você vai entender todo esse jogo. Olha só, esse cara aqui, hoje é um dos mais procurados aí, né? Esse cara é um dos líderes, é o Yaya, acho que é isso o nome dele, Yaya, o nome dele. É Sinwar. O cara tem até War no nome, né? Então o que ele está falando? O líder do Hamas, um dos principais líderes do grupo, disse em comunicações interceptadas que, segundo o seu grupo terrorista, Israel está exatamente onde eles querem que esteja. Preste atenção. Ou seja, cada vez mais isolado no nível diplomático. Então, olha só, fizeram o que fizeram, todo aquele ato terrorista, mataram um monte de civis, um monte de gente, sequestraram um monte, torturaram, né? Não cabe nem palavras aqui para descrever o que esses caras fizeram. Eles sabiam da reação de Israel, que seria um negócio surreal. Como foi? E Israel está determinado a acabar com o grupo. Então você entende que ele está cada vez mais sacrificando vidas e mais vidas por esse objetivo. Qual que é? Vai ver agora aqui, ó. Sinwar, como todo terrorista, disse que a morte do seu próprio povo é uma vantagem, uma espécie de sacrifício necessário. Quem é o real culpado nessa história toda? Só que aí, bem como nós vemos no campo político brasileiro, aquele que detém a sua mídia, aquele que detém os meios de comunicação, ele consegue ir emplacando as suas verdades, né? Entre aspas. Vai conduzindo, manipulando. Você pode ver como é algo orquestrado e que tem muita grana por trás. É que em todos os países aí grandes, né? Os países ocidentais, nós vimos grandes manifestações em favor do Hamas. Então imagine a quantidade de grana que não é esparramada por todo o mundo e com isso movendo esses grupos para que tenham apoio, para que tenham manifestações, protestos e etc. Ou você acha que as pessoas simplesmente decidem, não, vou sair hoje aqui de casa porque não é genuíno. É só você levar isso para a questão política brasileira. O outro lado sempre sai o quê? Motivado por uma graninha, uma comidinha e etc. É assim que funciona. Se um ar proíbe qualquer tipo de negociação com Israel, defendendo que a única solução é uma guerra até a destruição do Estado israelense e a criação de um califado islâmico em toda a região. Estão entendendo, gente? Então esse é o ponto, né? É crucial disso tudo. Por que não tem uma paz, não tem uma solução? Por causa desse tipo de pessoa que está no comando e outras que estão por trás dele. Essa é a resposta, tá certo? E aí vem aquele gado totalmente cego e começa a dar o seu apoio, né? Essa é a realidade. Bom, vamos seguindo aqui. Só antes deixa eu falar para vocês aí. Muitos perguntam, né, Renato? Como é que você está fazendo aí, viajando várias nações e etc. Gente, hoje eu tenho uma escola de negócios digitais e eu quero ensinar você como que você faz isso. No final aqui do vídeo, eu tenho uma matéria que eu quero linkar a essa oportunidade que eu venho sempre falando para vocês. Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o link que você vai entrar no meu WhatsApp e você vai falar comigo. Ali eu vou te passar o caminho das pedras para que você possa, assim como eu, se libertar dessas amarras. Você poder trabalhar pela internet, trabalhar com o celular conectado à internet, com o notebook. Você pode estar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Você vai ganhar também em dólar. Você vai aprender como que eu posso ganhar em real, como que eu posso ganhar em dólar. Isso não tem pegadinha, não. Entra aqui no primeiro link na descrição. No final desse vídeo, eu vou te mostrar um dos grandes motivos do porquê eu trago isso para vocês. Fica até o final. Olha só. Então, o Blinken critica a resposta do Hamas à oferta israelense e diz que algumas mudanças não são viáveis. Mas isso aqui, para mim, é uma grande hipocrisia. Grande, vou dizer assim, uma grande culpa tem, sim, demais nas costas de Joe Biden, do Blinken, do seu governo em tudo isso que está acontecendo. E as negociações que eles tentam colocar goela abaixo, eles acabam permitindo que o Hamas continue a existir e que ele vai se rearmar e vai virar de novo tudo o que a gente já vê acontecendo. Entendeu? E aí ele vem agora, não, veja o Hamas, como pode? Como pode não aceitar estes termos e tal? O que está acontecendo é que a própria mídia está dizendo que o Joe Biden e a sua política em Israel está fortalecendo o Trump. Se você digitar Netanyahu aí na pesquisa do Google, você vai ver várias matérias sobre ele, né? E você vai ver que tem algumas que estão dizendo que as próprias decisões do governo Biden e a política dele na região está proporcionando o retorno de Trump. E é o que eu digo a vocês, gente. Vocês viram que a Espanha e algumas nações reconheceram unilateralmente, ou seja, né? Só eles ali sem conversar com Israel, sem ter uma negociação e tal, eles reconheceram um Estado palestino. Isso já é o que? O indício daquela profecia que a gente sempre fala para vocês. Que vai chegar o momento do acordo de paz, da demarcação das fronteiras, nascimento do Estado palestino, tal. Três anos e meio, o acordo é quebrado e começa o pau a quebrar. E é isso que está chegando. Então nós estamos vendo todo esse processo, todo esse terreno ser o quê? Preparado para esse tempo. E aí é onde muitos ficam assim com a puga atrás da orelha que eu falei. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, nós vamos fazer um aprofundamento. Cada governo americano tem um papel diferente nisso tudo. Mas entenda assim, é o sistema político americano que vai pavimentar o caminho para que isso aconteça. O Trump teve o seu papel no início, no primeiro mandato dele. Joe Biden agora teve um outro papel. E o Trump vai ter um outro papel quando retornar, ao que tudo indica que ele vai retornar. Ele está cada vez mais disparado nas pesquisas. Saiu uma nova pesquisa e ele está abrindo vantagem. Os próprios meios de comunicação estão admitindo que a vitória dele está quase que certa. Então nós estamos vendo que tudo está sendo preparado. E o mundo hoje, até mesmo essa questão da União Europeia virando à direita, vocês viram que a maioria dos países elegeram os políticos de direita. O partido minúsculo que era de direita, por exemplo, da Alemanha, agora é o segundo maior partido. Então estão crescendo. Por quê? Todo esse enredo está sendo preparado. Só quem não quer ver, não vai enxergar que o caminho está sendo preparado. E aí o Netanyahu, ele está ficando, sim, enfraquecido. E eu digo, o Netanyahu, ele corre um sério risco aí de pagar caro por muitas decisões dele, muitos erros, e principalmente ter acontecido o 7 de outubro, dentro de Israel. Ben Givir critica o hábito obsceno de Netanyahu de excluí-lo das decisões de guerra. Então, tem um racha ali, sim, dentro do governo. E estão já, se, né, tem um ataca o outro, um fala na mídia, já teve um que pediu as contas, saiu. Então, o governo que está realmente ali rebolando e está sobrevivendo não sei até quando. Vamos ver aí novas situações pela frente. Então, também tem até a própria BBC, Netanyahu, anda na corda bamba enquanto Estados Unidos pedem acordo de cessar fogo em Gaza. Só que, esses acordos que estão sendo propostos como o do próprio Estados Unidos, é o que eu te disse, não tem vantagem. Você vai permitir que o Hamas se rearme, retome Gaza e continuar com o mesmo problema sempre que foi. Quando vai ter uma solução disso, né? Então, vai deixar os caras voltarem, dominar tudo de novo e pra quê? Então, qual foi o objetivo de fazer toda essa campanha agora de tantos militares que perderam a vida então qual é o objetivo? Então, é por isso que esse tipo de acordo acredito que no momento não vai sair. Bom, pra gente finalizar o que eu falo até dar oportunidade pra vocês é essa questão. Deixa eu colocar aqui, vou grifar aqui, né? Tem uma grande crise financeira que está às portas e não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando da minha cabeça. Isso daí você pega de qualquer economista sincero que eles estão publicando, falando e falando como está sendo essa bolha, né? Contida. principalmente muitos acreditam que é por causa da eleição americana. Vai esperar isso aí passar pra que a coisa venha estourar. Só que, gente, quando nós olhamos na história nós vemos também que grandes eventos aconteceram e ao passo que crises financeiras estavam ali. Então, tem uma matéria interessante não vou ler toda aqui porque tem alguns detalhes até que se eu trouxer aqui você sabe, né? Tome, bomba. Que fala sobre os próximos seis meses serão completamente insanos. Bom, um trecho diz assim, né? Eles vão ter que fazer algo para colocar isso em segundo plano e isso provavelmente será, vai ocorrer numa guerra mundial. Será? A possibilidade é grande. Mas conter o quê? Esconder o quê? Grandes coisas que estão sendo reveladas se você não dá pra falar se você quiser saber mais também veja o grupo do WhatsApp aí, tá bom? E também lá a rede X link aqui na descrição, gente. Os links estão aqui tudo na descrição. então é só você clicar aí, tá? Entra no canal do WhatsApp. Então tem coisas que mentiram, mentiram, mentiram e as verdades estão surgindo. E essa crise financeira que está realmente sendo contida artificialmente. Tem muitas nações que estão correndo atrás de ouro até umas horas. Ouro, ouro, ouro. Então até o Router aqui acrescenta temos uma eleição se aproximando e ainda acredito que há menos de 40% de chance de termos uma eleição nos Estados Unidos em novembro. tem gente que está desconfiando ó, eu acho que não vai ter vai acontecer alguma coisa isso é questão de opinião e de achismos, né? Do ponto de vista financeiro temos imóveis comerciais que estão implodindo você tem depósitos bancários que fugiram do sistema bancário você tem um sistema financeiro realmente em ruínas é melhor que alguém comece a cortar as taxas porque apenas nos últimos seis meses o crescimento da dívida da China tornou-se negativo assim como sua oferta monetária esta é uma receita para um desastre completo num sistema excessivamente alavancado e hoje boas nações do mundo dependem da China o Brasil é um deles não é só a China é o mundo inteiro e é intencional todo o sistema está excessivamente alavancado seria melhor que alguém cortasse as taxas para inflacionar caso contrário é o inflate or die disse Richard Russell parece que o Fed o Federal Reserve dos Estados Unidos está pirando com as taxas de juros e aí ele vem fazendo crítica sobre isso falando sobre os preços como estão subindo e tudo isso e fala também aqui acho que a prata é mais importante que o ouro a prata é o estopim do ouro a prata é um mercado minúsculo comparado ao ouro então ele dá esse exemplo que eu falei para vocês de comprar ouro e prata que muitos países estão fazendo e muita gente rica está fazendo isso para garantir o pós-crise o depois o que vai ser feito entendeu então é por isso que eu venho falando para vocês hoje é o tempo ainda dá tempo da gente ir se virando e pavimentando nosso caminho fazendo nossas reservas dando nossos nossos pulos não não dou dica de investimento tá gente tem um canalho aí que se passa por mim no Telegram e no WhatsApp lá que não é o meu perfil falando para investir em criptomoeda essas coisas não dou dica nada disso o que eu ofereço está sempre no meu canal aqui o que tiver na descrição do meu vídeo é o que eu ofereço fora disso não vá é o que está aqui tá certo bom então essa é a oportunidade que eu deixo para você primeiro link aqui na descrição para que você possa correr que ainda dá tempo de você ter uma hoje gente o mundo está se modernizando cada vez mais inteligência artificial está tomando o mercado de muita gente então é o tempo de correr então vem na minha escola de negócios digitais primeiro link aqui e você já vai começar a aprender hoje não deixa para amanhã porque o tempo é curto aí tá bom e também entra no canal do WhatsApp um grande abraço que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo